Eu sinto o teu vento soprar A tua glória se não me restar Eu posso ver o teu poder Tomando conta do lugar De braços a pernas do mundo Coração rendido e guarda Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro por fora De dentro por fora Transforme o meu ser De dentro por fora De dentro por fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido e guarda Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro por fora De dentro por fora De dentro por fora Transforme o meu ser De dentro por fora De dentro por fora Transforme o meu ser De dentro por fora De dentro por fora De dentro por fora Transforme o meu ser De dentro por fora 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 Transforme o meu ser De dentro por fora De dentro por fora Transforme o meu ser De dentro por fora De dentro por fora De dentro por fora De dentro por fora Transforme o meu ser De dentro por fora Transforme o meu ser Afinal dátil gal differ De dentro por fora Jpl